Tu és a luz do meu viver Meu caminho certo, meu lugar seguro A Tua palavra em mim quero fazer valer Senhor, cumpra em mim o Teu querer Mesmo nos momentos de tristeza e dor Sinto o Teu grande amor De boas noites eu sei que passarei Mas vitórias em Teu nome alcançarei Por esse Teu caminho viverei Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus Por me segurar nos braços Quando eu não tenho forças pra caminhar Aleluia Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Bom sábado hoje, sábado dia 18 de novembro de 2023 Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família O Senhor lhe dê saúde, paz, felicidade pra você Aleluia E pra toda a sua família Pai do Senhor, Neguinha Pai do Senhor, meu pastor Pai do Senhor, meu amor Pai do Senhor Bom dia, bom dia, povo de Deus É sim Bom dia, família Pão da Vida Que Deus venha nos abençoar Nesse sábado abençoado Que Deus venha nos dar direção Porque Ele sim é o nosso refúgio Fortaleza Socorro bem presente Na hora da angústia Então, já queremos agradecer E dar um bom dia E agradecendo por você ter aberto A tua casa Pra receber a porção Desse Deus maravilhoso Que Deus abençoe grandemente A cada um em nome de Jesus Hoje nós vamos falar exatamente Sobre gratidão Hoje é sábado Aleluia E com a permissão de Jesus Cristo No próximo sábado Nós vamos estar numa grande festa A glória de Deus Que começa na quarta-feira O aniversário dos oito anos Da Igreja Pão da Vida Então nós vamos estar Completando oito anos Estamos com coração grato a Deus Aleluia Por tudo que o Senhor tem feito E por cada um de vocês Nosso meio É Pela vida de cada uma das nossas ovelhinhas Porque Deus tem nos dado Pessoas amáveis Queridas Que entenderam o chamado de Deus Para trilhar conosco nesta igreja Que é hoje um referencial de amor Do amor cristão Pelas vidas Nós colocamos aqui Nós colocamos aqui que a gratidão Desbloqueia as suas bênçãos É verdade E essa é uma verdade É claro que Jesus Cristo Quando ele curou os dez leprosos E somente um voltou para agradecer Ele perguntou Cadê os outros nove? Eram nove ingratos Que não voltaram para agradecer A visão Que Jesus tinha dado a eles Abrindo seus olhos Porque irmãos Quando nós agradecemos a Deus Deus Nos abençoa mais ainda Para que nós tenhamos mais motivos Para agradecer a Ele Um coração grato Deve ser presente em nossas vidas Aleluia Todo mundo gosta de receber Muito obrigado Obrigado por me ajudar Obrigado por me orientar Todos nós gostamos A partir da família Até as pessoas estranhas É verdade amor? É verdade É verdade A gente trabalha com muitas pessoas na igreja Trabalhamos com moradores de rua Com pessoas Que estão Em uma situação difícil Mas quando você faz um favor Você não faz pensando em eles agradecerem Você faz para Deus Mas quando aquela pessoa Diz muito obrigado Deus te abençoe Muito obrigado Que Deus te recompense Olha como isso é importante Vamos ver aqui Alguns salmos E versículos da palavra de Deus Falando sobre isso O salmo 92 Versículos 1 e 2 Leia aí amor Como é bom Como é bom render graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome Ó Altíssimo Anunciar de manhã o teu amor leal E de noite a tua fidelidade Aleluia Você veja que o salmista está dizendo Que é bom É bom render graças a Deus Esse render graças É agradecer a Deus Por tudo É dizer Senhor Obrigado Porque o Senhor Está nos amparando Porque o Senhor Está nos ajudando O Senhor Está nos fortalecendo Nos momentos mais difíceis O salmo 118 Versículos 28 e 29 Tu és o meu Deus Graças te darei Ó meu Deus E te exaltarei E dei graças ao Senhor Porque ele é bom E o seu amor dura para sempre Aleluia Você veja a palavra dizendo Que o amor de Deus dura para sempre Aleluia É um amor que nunca acaba Deus não nos ama pela metade Não nos ama em porcentagens Deus nos ama de uma maneira tremenda Extraordinária Não é verdade? Hebreus capítulo 13 Versículo 15 Por meio de Jesus Portanto oferecemos continuamente a Deus Um sacrifício de louvor Que é o fruto de lábios Que confessam o seu nome Aleluia Você está vendo que a palavra Está dizendo que Quando você louva Você está agradecendo a Deus Aleluia E quando a palavra fala O sacrifício de louvor É porque as vezes Você adora a Deus Quando você queria chorar Não tem aquele momento Irmãos Que você está abalado Mas você não deixa de adorar a Deus Mesmo passando por dificuldades Você adora a Deus Aleluia E isso tem trazido A todos nós Ao contrário do que muitos pensam Tem trazido momentos de muita alegria para nós Veja aqui o que está escrito Em Salmo 100 Versículos de 1 a 5 Começa a ler aqui amor Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra Prestem culto ao Senhor com alegria Alegria Entre na sua presença com cânticos alegres Reconheça que o Senhor é o nosso Deus Ele nos fez e somos dele Somos o teu povo E rebanho do seu pastoreio Entre por suas portas Com ações de graça E em seus átrios com louvor Dê-lhe graças e bendiga o seu nome Pois o Senhor é bom E o seu amor é leal e eterno A sua fidelidade permanece por todas gerações Seu amor é fiel Seu amor não falha O amor de Deus não falha Verdade Não é verdade? Quando você agradece a Deus Você imagine você Eu, a pastora Joçanete O que é que acontece quando a gente faz um favor? Quando a gente estende a mão para alguém E essa pessoa agradece A gente diz de nada Deus te abençoe Com prazer Te ajudar E quando a pessoa não diz nada Quando a pessoa simplesmente vai embora E acabou-se O que é que você pensa? Que pessoa ingrata, hein? Numa outra oportunidade Algumas pessoas Não todas Mas algumas pessoas Não vão fazer Não fazer nada muito ingrato Nem agradece Até o gesto de empurrar um carro Outro dia estava empurrando um carro Eu prestei atenção Um taxista Empurraram o carro Três rapazes Lá perto da igreja O carro pegou ele foi embora Não deu nenhum abuzinado Não deu a mão para fora Os caras olharam para o outro E falaram É ingrato, hein? De outra vez Quer dizer, de outra vez Eu já não me empurro mais Nós humanos Temos esse sentimento Deus não tem Mas Deus ama o coração grato Veja aqui o Salmo 50, versículo 23 Quem me oferece Quem me oferece Sua gratidão Como sacrifício Para ser seu salvador Para ser seu salvador Seu irmão Olha Efésios capítulo 5, versículo 20 Dando graças constantemente a Deus, Pai Por todas as coisas Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Aqui é outro fator Aleluia Amor, que muita gente Às vezes só agradece As bênçãos já recebidas Não tem gente assim Não agradece Quando está em dificuldades Dizer, Senhor, muito obrigado Por esta luta Que eu estou passando Obrigado, Deus Porque eu sei Que isso aqui É para a glória do teu nome Muito obrigado Veja que Jesus Quando recebeu o comunicado Que Lázaro Aquele a quem ele amava Estava enfermo Ele disse Essa enfermidade Não é para a morte É para a vida Foi só o que ele disse Depois de quatro dias Foi que ele chegou lá E ressuscitou Lázaro Agora você veja que O que levou Jesus A ressuscitar Lázaro Era o amor Que Marta, Maria E ele, o Lázaro Tinha por Jesus Quando Jesus Chegava na casa deles Vixe Recebia Jesus Com os discípulos Aleluia Maior amor Maior carinho Sabe, fazia tudo Para agradar a Deus Jesus Se sentia muito bem A prova é Que foi a casa Que ele mais frequentou Aleluia Nenhuma casa de Israel Foi tão frequentada Por Jesus Cristo Mas eu devo agradecer a Deus Em gestos Deus me faz o bem Eu faço o bem Sim Mas também assim Efésios 1,16 Não deixe de dar graças Por vocês Mencionando-os em minhas orações Pronto Eu posso agradecer a Deus Na minha oração Pai E eu faço isso direto Obrigado pela vida Da minha esposa Dos meus filhos Das minhas ovelhinhas Que são tuas Mas o Senhor nos deu Para cuidar Eu agradeço Agradeço pela vida Das pessoas Que estão em minha vida E às vezes agradeço até Por algumas que passaram Na minha vida E me magoaram Eu agradeço dizendo Deus obrigado Porque com ela Eu aprendi muita coisa Com ele eu aprendi muita coisa Porque nós não aprendemos só Nas coisas felizes não Talvez a lição Da ingratidão Seja uma das grandes lições Para nós Quando nós nos ferimos Com a ingratidão Nós estamos percebendo Quanto Deus fica ferido Quando é Praticamos a ingratidão Contra ele Então quando você Sente uma coisa Você diz Rapaz, Deus Deus que é santo Sente mais do que isso Que eu estou sentindo Essa é a verdade Então veja bem aqui Colossenses 3,17 Tudo o que fizerem Seja em palavras Seja em ação Façam-no em nome Do Senhor Jesus Dando por meu dele Graças a Deus Pai Tudo o que vocês quiserem Faça com ação de graças Agradecendo a Deus Louvado seja o teu nome Não faça para o pastor Não faça para a placa da igreja Eu estou fazendo para Jesus A minha gratidão a ele Porque ele me salvou Porque ele me tirou Do lamaçal do pecado Estou fazendo para o Senhor Que na verdade O que importa É o reconhecimento de Deus Do que nós fazemos para ele Vamos orar agora Sim E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Que nos dê Um coração grato Pedir a Deus Que nos dê um coração Cheio de amor Sim, meu Deus Amor por ele Pela sua palavra Amor pelos nossos Irmãos em Cristo Amor por todas as pessoas Que passam na nossa vida Um dos grandes motivos Que nós devemos agradecer É pelos nossos pais Nossos avós Nossos tios Primos e primas Pessoas que são da nossa família Os laços familiares Eles são tão fortes para Deus Que a palavra diz Que na hora de socorrer Nós temos que socorrer Primeiro os cativos da fé Ou seja, os que são da nossa família cristã Então vamos orar dizendo Paisinho Sim, meu Deus Pai querido Deus amado Deus maravilhoso Nós queremos agradecer Deus Sabe por que Pai? Porque sabemos que muitas vezes falhamos Muitas vezes Muitas vezes Deus deixamos de olhar para o Senhor E dizer obrigado Pai Obrigado pelo pão de cada dia Obrigado pelas bênçãos Pela direção Obrigado pelo Teu Santo Espírito Que é derramado sobre nossas vidas Deus muito obrigado Mas Deus nós queremos agradecer Pelo perdão dos nossos pecados Agradecer Pai Pelo Teu Filho amado Jesus Cristo Que veio para nossas vidas Trazendo meu Pai querido Meu Deus amado Tanto amor Senhor Deus muito obrigado Pai Enche de alegria De felicidade A todos que estão conosco Participando da Tua obra Deus ajudando a Tua obra Fazendo a Tua obra Junto conosco Abençoa-os meu Deus Poderosamente Abençoa-os Derrama das janelas dos céus Porque nós somos gratos ao Senhor Porque sabemos que Esses irmãos e irmãs Foram tocados Pelo Teu Santo Espírito Para ajudar a Tua obra E nós pedimos Em nome de Jesus Cristo A recompensa A multiplicação A saúde A paz e a felicidade Deus Atende as petições Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Sim Abençoa-os a todos Meu Pai Que estão nesta festa Conosco Os que estão ensaiando Senhor que será apresentado Sim Os que estão nos ajudando A fazer essa festa Pai derrama da Tua glória Sim Sobre a vida do Teu povo Nós agradecemos Nós agradecemos Deus Pela presença do irmão Givanildo Sim Da irmã Edineide Que está conosco Esses dias Que veio nos trazer Tantas alegrias Sim E nós queremos agradecer Pelos microfones Que eles trouxeram É Pai Senhor É Deus A segunda vez Que eles trazem microfone E nós agradecemos Senhor Por todos os irmãos Que trouxeram irmão Ayrto Sim Irmã Teresinha Sique Que cada irmão Que com seu dismo Com a sua oferta Tenha ajudado esta obra A se concretizar Porque esta obra é Tua É consagrada a Ti E por isso nós pedimos A recompensa para todos Abençoa meu Pai Os que oram por esta obra Os que sentem a Tua presença Os que sabem Deus Que esta obra É uma obra Nascida no Teu coração Sim Pai Recompensa-os poderosamente Abençoa todos No nome santo e poderoso Do Teu Filho amado Jesus Cristo Amém 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 papai Glória a Deus Muito bem amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Cristo E por vocês Por você Beijo Por você Beijo nas nossas ovelhinhas Olha, inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe Arranche mais inscritos para o canal Divulgue Divulgue Seja missionário E missionária da Pão da Vida Compartilhe Amém Fique na paz Deus abençoe em nome de Jesus Fique na paz Bom final de semana Obrigado Te vencer É tempo de amar Espírito Santo Deitated Tchau Para atало Obrigado.